A maioria de quem estaciona hoje não usa o talão Zona Azul. Sem a regra de no máximo duas horas estacionado nos locais identificados, o condutor diz que ficou complicado parar na região central. É muito difícil aqui, não tem como, não tem vaga, não tem lugar, é muito cheio aqui. Não acha vaga de jeito nenhum, tem que parar quase nos outros bairros para vir trabalhar no serviço, muito difícil. Nos pontos de venda do talão, a informação é de que os bilhetes deixaram de ser fornecidos pela prefeitura há cerca de duas semanas. Essa jornalista diz que sem o estacionamento rotativo, ficou ainda mais difícil achar uma vaga onde deixar o carro no centro da cidade. É preciso circular bastante, não anda fácil, quer dizer, cada vez mais é mais difícil estacionar no centro, né? Hoje foi até uma raridade, né, eu ter conseguido essa vaga. Situação que tem reflexo direto no comércio, diz este empresário. Ele tem estabelecimento há oito anos na rua Santos Dumont e conta que a falta de espaço acaba afastando alguns clientes. Dificulta o acesso do cliente, o tempo que o cliente tem para estacionar e ter as compras, tudo isso dificulta para eles, fora aqueles que não têm paciência. O empresário afirma ainda que no período em que as vagas eram monitoradas, a situação era bem diferente. Amenizava bem a organização do trânsito, ajudavam, né, porque às vezes passava a autoridade, via aqueles talões amarelos, eles atuavam o condutor e às vezes o condutor com isso ele temia mais ficar ali estacionado, ficar estacionado mais tempo. Um novo processo licitatório deve ser aberto para definir a situação dos estacionamentos rotativos.